Olá, você que me assiste neste momento, sabemos que estamos próximos de mais uma eleição municipal. Eu, como político que sou, venho afirmar a minha pré-candidatura pelo partido MDB. Dia 28 de julho, quarta-feira, estive com as lideranças do MDB, ratificando a minha candidatura. Entre eles, a convenção do nosso partido. Na ocasião, estive com o governador e estive também com o meu deputado Chicão. Liderança esta que tem me ofertado o apoio para esta eleição. Portanto, espero vocês na convenção do nosso partido. Até lá, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês.